Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me manda embora Estou preso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah